Música Música Tô indo Deixa eu filmar a placa dela Tá aí a placa dela Dê licença, só pra eu mostrar o modelo direitinho aqui Deixa eu diminuir o zoom Tá aqui, ó Música Posso parar de gravar, tá bom já? Para de gravar e tirar foto agora Pega a placa aqui Já peguei Tá bom, tá bom Conseguiu tirar, você relata aí você dizendo Essa moto aqui que a gente acabou de filmar Ela deu sumiço dia 19 do mês de junho Temos imagens nas redes sociais das pessoas procurando ela Das pessoas procurando ela, o dono Amigos que compartilharam, viu? Então, qualquer dúvida, depois a gente puxa aí esses prints, essas imagens Viu?